Olá, como estamos? Estamos, olha a prof aqui, eu queria fazer aquela pergunta que eu sempre faço, quem acompanha a prof sabe, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Só para lembrar que a gente tem que pensar muito nessa frase, aliás eu penso nela diariamente, eu tento aquilo que eu sempre falo, todo dia eu tento buscar alguma coisa diferente que eu nunca tenha feito, que eu nunca tenha visto e isso faz a diferença para a gente. Então, continuando com aquela minha tese da semana passada que nós temos que nos aquecer porque está frio, continua frio, a gente vai, faz conta que vocês vão tomar um banho e antes do banho você vai fazer essa aula para aquecer o corpo e ir para o chuveiro. Aí você já está suado mesmo, já toma seu banho, tá? Vamos fazer um pouquinho de exercício com o calor, aquilo que eu falei, subir a nossa frequência cardíaca um pouquinho e suar um pouquinho, tá? Vamos lá? Eu coloco uma musiquinha bacana que eu sei que vocês gostam, né? E a gente vai começando devagarinho. Eu vou descer aqui para vocês não enxergarem. Eu vou ter que me afastar, ó. Só isso aqui, ó. Só isso aqui. Do lado, o outro. Só o ombro. E vai marchando, vai marchando, ó. Ó. Três, quatro. Sinta e vai elevando um um pouco mais o joelho. Gira para o ladinho. Pro outro lado. Vai. Solta um lugar, pode até ficar descalço. mais. Quadril. Isso. Solta para o lado do quadril. O homem também. E marcha. Hey. Isso. Eleva o joelho. do lado do quadril. Vai. Isso. Afasta agora. Ó. Quando flexionar, baixa todo o corpo. Só aquecimento. Reguezinho, hein? Ajuda para o lado. Ajuda para o lado. Marcha. Isso. Abre bem os braços. E joga só o ombro para frente. Isso. Isso. Aumenta a marcha ali, ó. Aí. Vamos no quadril de novo. E aí. Agora vai de novo para o lado. Foi. Chuta para o lado. Sumou. Marcha. 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 Vai girando. Isso. Ó. E aí. Vamos colocar agora uma perna na frente. Vocês não estão enxergando, né? e uma perna para trás. Vamos ir só chutando. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E marcha. Feliscópio revolucionário. Que lindo. Bom. Ok. Vamos colocar agora um pouquinho mais de força nesses membros inferiores e membros superiores, tá? Bora lá? Para ir tomar o nosso banho depois. Ok? Afastou as pernas. Faz esse movimento aqui, ó. Ah. 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 Vou virar lateral pra vocês verem, ó. Ah. Não desce. Bom. Deixa cair o cotovelo. Isso. Mantei. Parou aqui. Sobe. Sobe. Solução. Mais um pouquinho. Pra cansar um pouquinho. Pra cansar um pouquinho o braço. Parou aqui. E fazer esse movimento, ó. Vem. Mantei. Segura o lado. Agora abre. Abre. Isso. Só mais um pouquinho. Aí. Relaxa os homens. Relaxa. Relaxa. Vai. Vai descansar. Aí. Aí. Agora vamos botar a perna, hein? Ok? Foi. Parou de ladinho. Sobe com o pé. Fica. Tira o copenhado do chão. Vocês vão estar enxergando o copenhado. Aí você vai caminhar pra trás. Caminhar pra frente. Vai só por cima. Caminhar pra trás. Caminhar pra frente. Caminhar pra trás. Sem ter choque. Qualquer impulsão no chão. Mais uma vez. Chuta a perna. Chuta lá. Isso. Ok? Sobe mais uma vez aqui, ó. Sobe. 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 Sobe agora. Abre. Que nem jogadora, ó. Meio. Mão pra fora. Isso. Aí. De fora pra dentro. Foi. Aí. Bora lá. Mais uma aqui. Aí. Solta lá e descansa. Nós vamos fazer uma fume, tá? Ainda vou mostrar. Lateral. Perna na frente. Vamos descer. E subir. Vou baixar um pouquinho aqui. Pra vocês verem. Ó. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Tem que cuidar o joelhinho aqui. Já fizemos algumas vezes esse exercício. Ótimo exercício pra perna e bumbum. Aí. Só mais dois. Mais um. E girou. E trocou. Foi. E desce. Vai doer. Três. Quatro. Segura lá. Não desiste, hein? Aí. Só mais três. Mais um. Aí. Solta lá. Vocês não estão me enxergando. Olha minhas pernas. Porque agora eu trabalho é com perna, tá? Ok? Joelhinho virado pra fora. Nós vamos flexionar. E tem que fazer um movimento pra frente. Fazer um movimento pra trás. Com o abdome bem contraído. Fazer um movimento pra frente. Fazer um movimento pra trás. Parece engraçado. Mas vocês devem estar sentindo o coxa. Isso. Isso. Dá uns três passinhos. Quatro pra frente. Quatro pra trás. Mais uma vez. Bora lá. Aí. Você tem que estar sentindo bem aqui, ó. Agora vamos trabalhar um pouco a parte de trás. Ok? Pode se apoiar em qualquer lugar. Ó. Joelho flexionado. Vem na frente. Vai atrás. Vem na frente. Vai atrás. Bora lá. Quatro. Cinco. Vamos lá. Hoje nós estamos fazendo com mais repetições. Não tem problema que vocês não estão me olhando. Mais uma. Não. É mais uma agora. Relaxou. Ok? Outra bola. Ó. E. Foi. 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 Mantei. Mais um pouquinho. E. Mais dois. Aí. Show. Vai lá. Descansa um pouquinho. Puxa uma cadeira. Puxa uma cadeirinha. Ok? Olha bem agora aqui, ó. Vamos encerrar fazendo um abdominal sentado. Show, né? Olha bem. Coloca a mão no abdômen. As duas mãos no abdômen. E vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Contrai bem. Um. Dois. Três. E volta. Um. Dois. Três. Voltou. Um. Dois. Três. E volta. Um. Dois. Três. Volta aqui. Vamos para o outro lado. Contrai bem o abdômen. Empurra para trás o abdômen. E. Três. E volta. Um. Dois. Três. Voltou. Um. Dois. Três. Mais uma. Dois. Três. Relaxa. Solta o corpo para frente. Descansa um pouquinho. E agora o seguinte, ó. Para encerrar. Vou virar a lateral para vocês poderem ver direitinho. Sentadinhos. Sentadinhos. Segura na cadeira. Eleva a perna e tira do chão. Tira ela do chão. Ok? Nessa posição aqui. Eu vou descer um pouquinho. Para vocês me enxergarem melhor. Ó. Levantei. Flexionei as duas pernas. Contraí o abdômen. Que é ele que está segurando as minhas pernas. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Vai. Tem que ter um pouquinho o abdômen. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa. Agora nós vamos fazer afastando. Virei de frente para vocês. Ó. Mesma coisa. Subir. Abre. 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 Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa. Para o outro lado. Está terminando. Ok? Subiu lá. Sobe bem. Ok? Força as duas pernas para cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só mais um pouquinho. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Que show. Gente. Uma mestra para a gente suar um pouquinho. Podem ir para o banho. Lembrem sempre que ficar parado no frio não é bacana. Beijo para vocês. Música. 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 Música.